Os funcionários chegaram para trabalhar quando se depararam com a grade arrombada. Constataram que foi levado vários objetos, como TV, monitor, rodas de aro 17, pneus e todo o dinheiro do caixa. Quantia que não foi detalhada, mas segundo informações dos funcionários, foi grande o prejuízo. Chegamos aqui hoje, hoje às 15 para as 8, constatamos que a gente tinha se furtado. Cortaram a grade, entraram para dentro da loja e roubaram vários equipamentos. Quais são esses equipamentos? Dá para ver? Roubaram pneus, jogo de roda, dois jogos de rodar 17, pneus, levar televisão, monitor e outras coisas a mais que a gente está em levantamento. Falaram que na noite anterior foi cortado o cadeado, isso procede? Ontem, na hora que a gente abriu a loja, constatamos que o cadeado sendo cortado sim, cortaram o cadeado do número 45, ele mais grosso. Os bandidos certamente tentaram roubar a loja no dia anterior. Sim, eu concordo, eu acredito que sim. Que eles tentaram cortar o cadeado, não deram conta de entrar para pegar as rodas que estavam de olho, aí foi na noite seguinte. Essas rodas têm valor alto para o mercado? São aro de 17, então se ela é em torno, ela não é barata. Como você se sente depois de um fato desse? Eu estou muito nervosa, eu sinto que a gente trabalha honestamente para vir cá e tomar o que a gente está conseguindo. Eu só acho que a segurança está muito pouca.